Bom pessoal, então vamos lá, vamos começar sem mais delongas. Aqui, qual que é a principal dúvida e insegurança que as pessoas mais têm quando se trata de elementos finitos, ou fazer uma simulação computacional utilizando o método dos elementos finitos? A gente começa aqui, uma das dúvidas que o pessoal mais tem é a aplicação nos seus projetos. Por que a aplicação nos seus projetos? A maioria das vezes, quando a gente faz um curso, um curso profissionalizante, seja um curso presencial, ou até mesmo um curso online, ou cursos de grandes revendas que tem aí no mercado, o pessoal termina de fazer o curso e fica com muita dúvida na hora de aplicar nos seus projetos. Por que o pessoal fica com dúvida? Porque lá no curso, a maioria deles, ou eles abordam só a parte teórica, ou eles abordam só a utilização do software. Eles não abordam a aplicação em projetos reais. Então você faz um curso lá, e aí na hora que você senta na frente do computador, você olha o que você aprendeu no curso com o que você tem ali na vida real, e você não consegue linkar os dois, você não consegue criar uma conexão entre os dois, e aí você fica com dúvida se aquilo que você está fazendo é certo, e se você pode ou não confiar no resultado daquela análise. Então aqui, aplicação em projetos reais, e exemplos, que a maioria dos cursos que a gente vê por aí, eles não trazem muitos exemplos de projetos reais. Eles trazem peças avulsas ou peças soltas, que já são preparadas para aquelas aulas. Ou seja, essas peças, seria aquele caso da Alice no País das Maravilhas. Ou seja, na hora que o cara roda a simulação ali na aula, fica tudo perfeito, acontece tudo perfeito. E não é isso que acontece na realidade. Então isso foi um ponto que a gente bateu forte em cima também, para trazer exemplos reais, ou seja, coisas que dão errado, e mostrar como corrigir, que é o que acontece no dia a dia ali, quando você está trabalhando com simulação. Um outro ponto também é a interpretação dos resultados, porque depois que você fez a simulação, você chegou com o resultado ali, o que você faz com aquele resultado? Onde você mexe, se altera a espessura, se altera a geometria, se altera a material, você tem uma série de decisões que você precisa tomar ali, depois que você teve o resultado. Ou aquele resultado está satisfatório, posso diminuir um pouco, preciso colocar mais material. Então tem essa questão também do que fazer, aonde mexer, depois de interpretar os resultados. E também a parte de inserir as cargas no modelo, que não é só simplesmente ir inserindo as cargas, colocando carga aqui, restrição ali, a gente tem que entender a física do movimento, e já esperar um resultado prévio, porque o software ali, ele aceita tudo. Então, se você fizer um carregamento errado, ou se você esquecer de fazer um carregamento ali, o software vai te trazer um resultado, e esse resultado pode ser um resultado falho, não porque o software está errado, mas sim porque você deixou de fornecer, ou forneceu informações erradas. Um exemplo, um vetor força, que você coloca em uma direção errada, ele vai dar um resultado para você, totalmente diferente daquilo que você espera. Então, essas aí são as principais dúvidas, as principais dores, de quem está entrando nesse mundo de simulação, e está querendo fazer tudo isso, beleza? E agora, a gente tem o grande problema, que nem tudo que reluz é ouro. Por quê? Foi o que eu já falei já. Muitas pessoas fazem cursos em grandes empresas, até revendas de software, e saem com muitas dúvidas na hora de estar aplicando conhecimento do curso na sua vida real, né? Porque o que eles ensinam ali é basicamente mexer no software, e não aplicar o conteúdo do treinamento no dia a dia, ali na vida real, né? Então, é isso que fica faltando nesses treinamentos. Simulação com projetos reais, conhecimento teórico e toda a física do movimento envolvido ali, interpretação dos resultados, e gerar relatórios mais eficientes, tá? Então, essa aí seria um grande problema, né? E para resolver todos esses problemas que a gente tem aqui, que a gente falou aí, a gente desenvolveu um método, que é um método que a gente colocou o nome de quadrado perfeito, porque ele é baseado em quatro pilares, né? O que seriam esses quatro pilares? O pilar 1, que está dentro do treinamento, é a introdução à teoria e os conceitos de elementos finitos. Não é um treinamento só de teoria, tá? Ele tem uma parte teórica, mas a parte teórica é a mais a parte introdutória ali, para quem está aprendendo, e de acordo com os estudos de caso que a gente vai participar. Mas isso já aborda aí muita coisa do que você vai ver no dia a dia. E aí, a segunda etapa é a utilização simplificada do software. O que é a utilização simplificada do software? Apesar do software ser uma ferramenta que vai te auxiliar, você precisa ter muita praticidade com ele, para saber aonde mexer, como alterar, e fazer isso tudo de forma muito rápida, porque a mecânica do dia a dia, ela exige essa rapidez. Então, você tem que ter essa rapidez, a hora que você estiver fazendo a simulação no software ali, para você não perder tempo para ficar procurando, onde fica esse comando, onde fica aquele comando, para poder estar fazendo a sua simulação. Então, aqui, um segundo pilar é a utilização simplificada do software, com exemplos simples, práticos e direto ao ponto. E aí, depois, que você aprender a parte teórica e a utilização simplificada do software, a gente pega o conhecimento desses dois pilares e aplica no terceiro. E aí, é onde a gente vai aprender a fazer análise linear, análise não linear, análise modal, dinâmica, térmica, flambagem, todos os tipos de análise que tem aí dentro do SolidWorks Simulation. A gente tem uma aula específica para cada tipo. Na verdade, não é uma aula, é um módulo, com mais de 10 ou 12 aulas para cada tipo de análise. E aqui nessas análises, a gente pega o conteúdo do primeiro ponto e do segundo e aplica novamente em exemplos um pouco mais simples, que é para você pegar o jeito de como a coisa funciona. Então, aqui você vai aprender a gerar malha, fazer os carregamentos de força, as restrições, gerar a sua análise, interpretar os resultados, gerar relatório, fazer o passo a passo ali certinho. Só que aqui a gente está ainda no mundo perfeito, porque aqui tudo vai dar certo, não tem nada que dar tudo errado. Então, aqui a gente está no mundo perfeito. E o que diferencia é a quarta etapa, que é os estudos de caso em aplicações reais. Isso aqui a gente vai pegar todo o conhecimento dessa terceira etapa, o único conhecimento da segunda, com o conhecimento da terceira e aplicar nessa quarta etapa aqui, que agora aqui é onde o filho chora, a mãe não vê, porque fica tudo difícil. Fica difícil, mas não impossível. Porque aí a gente vai ter projetos reais. Então, a gente tem, esse aqui é um dos projetos reais, um braço giratório com capacidade para 3 toneladas. E esse modelo aqui, ele não está certinho. A hora que a gente vai, no decorrer das aulas aqui, ele vai dar erro, ele vai dar erro de malha, alguma parte da geometria não vai passar na análise, não vai validar. E aí a gente volta, faz as alterações necessárias e para ir validando esse projeto aqui passo a passo. Então, só esse módulo aqui do braço giratório, ele tem 30 aulas, que essas 30 aulas somadas, elas beram quase 9 horas. Então, apenas esse estudo de caso aqui dentro do treinamento, ele leva quase 9 horas, porque tem toda essa parte de adequação, tem adequação com a norma também, para fazer a validação desse braço giratório. E aí o segundo estudo de caso é um vaso de pressão. O vaso de pressão, ele já é um pouco mais simples, mas não deixa de ter aí as suas particularidades. São 7 aulas que chegam aí próximo de 2 horas, só no estudo de caso. A gente tem também o estudo de um reservatório plástico de 15 mil litros, que tem aí 8 aulas, com quase 1 hora de conteúdo. Esse daqui já é um pouco mais simples. Aí a gente parte o chassi da carreta agrícola, que já é uma geometria mais complexa, que aí envolve análise de elemento sólido, análise de casca. Então, tem vários tipos de análise combinada aqui, e também tem o tratamento dessa geometria, né? Porque muitas vezes, o elemento está como sólido, mas ele precisa ser tratado como casca. E isso interfere direto ali na sua análise, reduzindo bastante a utilização de hardware. Então, aqui, esse módulo da carreta, ele tem 9 aulas, com um pouco mais de 2 horas de duração. A gente tem o equipamento Roll-On-Roll-Off, também, que é feito um estudo no gancho de rissamento. E ele tem aí aproximadamente 10 aulas, que passam aí de 3 horas de duração, tá? E um complemento que tem muito bacana, que a gente abriu na primeira turma, é o estudo de caso dos alunos. O que é isso daqui? Isso aqui são projetos reais, dos alunos que estavam na primeira turma, e eles somam juntos aí, um total de 64 aulas, com aproximadamente 17 horas de aula. Então, a gente tem dois estudos de caso aqui no projeto dos alunos. Um é uma carreta agrícola tribasculante, com cilindro telescópico, e o segundo é uma plataforma para descarregar aqueles caminhões de lixo. Então, a gente tem dois estudos de caso ali. E esse módulo aqui, ele é um módulo que vai sendo atualizado. Então, conforme os alunos foram tendo dúvidas e foram disponibilizando os projetos, a gente vai inserindo dentro desse módulo aqui. E aqui, só para mostrar, aqui os projetos dos alunos que eu acabei de falar, a gente tem o chassi da carreta agrícola tribasculante, e também a plataforma metálica, ok? E agora que a gente já teve aí essa introdução, né? A gente vai para a parte do estudo de caso, que é a rampa de essa rampa aqui com capacidade de carga de 15 toneladas. E agora, o Elton, que está junto comigo aqui, ele vai compartilhar a tela e vai dar sequência aí com vocês, beleza? O Elton, é com você. E aí E aí E aí E aí